Start-Stop Technology é um sistema inovador da Volkswagen que desliga o motor do carro e religa só quando o carro vai entrar em movimento de novo. E agora, a Volkswagen trouxe essa tecnologia para o YouTube. É só você desviar o olhar do vídeo que ele para automaticamente. E depois ele volta a passar quando você olhar de novo para a tela. Start-Stop Volkswagen. Mais uma inovação da Volkswagen para melhorar a vida das pessoas, nas ruas e fora delas.